A agitação é de 270 graus Ela vai num tapete no programa pano de limpeza Ele durou aproximadamente 3 horas Mas pra ela fazer essa agitação aqui Se não me engano ela faz 3 ou 4 vezes essa agitação Ela tem 3 perfis de agitação Mas é só nesse programa que ela muda E com o mais seco Se não tiver também ela não muda É, Sérgio A agitação inicial do pano de limpeza com mais secas E essa é a agitação que ela faz em todos os programas E sem o mais secas no pano de limpeza Tava num tapete peludo Muito sujo Quando eu uso ela sempre uso esse programa